Roda de capoeira rolando ali na rua mesmo né cara, aquela apresentação que a galera da capoeira faz assim na rua assim Todo mundo olhando, pagando pau, falando assim, pô mano, altos golpes sensacionais e giz e tudo mais Todo aquele show que os capoistas conseguem fazer né cara Enquanto tava acontecendo ali né, a roda e tudo mais, de repente encosta uma mulher né mano, pô ali de boa assistindo E ela vai e pede pro mestre ali pra poder participar da roda, o mestre fala assim, não, melhor não né cara, porque aqui nós somos profissionais da arte e tudo mais Ela falou assim, não, vai ser de boa, aí ele falou assim, cara, eu vou deixar ela né cara, porque pô, mulher né, mulher sempre chama muita atenção né Ainda mais uma mulher bonita dessa né cara, pô, que que é isso, deixou ela entrar né mano Só que ele não contava que ela também era capoeirista, e ele começou a dar uma gingada ali, teve uma hora que ele tentou jogá-la pro chão Pra poder dar aquela moral né cara, pô mestre né, pô, que que é, joga qualquer um pro chão, suzinha, tupaco, será que conseguiu, dá uma hora Que que você, 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 você Eu tô falando, galera, a mulherada tá dura, a mulherada tá braba Ah, Gagei, mas eu não vi nada demais Quem não viu nada demais, pai? Essa hora aqui, nitidamente, ele tentou jogar ela pro chão Você acha que ele tava abraçando ela pra dar bom dia, boa tarde? De jeito nenhum Mas a bicha se mostrou dura, rapaz Porém que ela endureceu, deu meio que um sprawl ali Jogou pra baixo, mas de jeito nenhum Ela falou assim, rapaz, nem de brincadeira você vai jogar o pro chão, pai Que também é zica Se é só você que é zica no da capoeira, rapaz Se mostrou dura Outras vezes ela entrou golpes ali, né, mano Que se fosse uma situação real E ela tivesse rodado a perna ali, meu filho Tinha sintonizado a rádio FM no mestre ali na hora Tenho certeza, onde que essa mulher bate? Não nasce mais cabelo, não Porque a bicha é forte, viu? O grosso das pernas da mulher, mano Tá doido Então mais um vídeo aí pra mostrar que a mulherada tá braba, mano A mulherada tá braba Hoje em dia você não pode brincar com elas No jiu-jitsu, se você for rolar com a mulher Luta parecendo que é a final da Champions League Porque ela tá braba, tá dura Ai, um rostinho bonitinho Ah, um cabelinho arrumado Mas vai lutar com elas pra você ver Vai Se elas não te passam o carro, não passam o trator, doido Você vai chorar no chuveiro três dias seguidos Então, esse papo de Ai, vou pegar leve porque é mulher Ai, não sei o que lá Ah, vai com ela pra você descansar Mano, caia nessa não, cara Não caia nessa Se você é um cara machista, hein, mano Que acha que isso acontece Mano, esquece aí Porque você vai tomar o samba da avenida dessas mulheres Mano, hein Tô avisando Eu tô avisando Recado tá dado pra vocês aqui Mas depois eles falarem que eu nunca ajudei vocês Então, ó Espero que a mulherada aí que ela tá braba Mas, aproveita e deixa o like aí, mano Pra fortalecer o canal Inscreve se você não é inscrito Passa nos links abaixo aqui, ó Toma cuidado com a mulherada, tá Porque, hum Ela tá um braba Fui Tchau, tchau